Olá amigos, amigos do canal Sena Sena, amigos do YouTube, minha receita de hoje é bolo de trigo com bananas e para essa receita eu vou utilizar o trigo hidratado, é uma xícara de 250 ml hidratada, se torna 2 xícaras, óleo 200 ml, leite 200 ml, açúcar mascavo, 3 ovos, 1 xícara de maisena, bananas e 1 xícara de aveia e hoje quem vai fazer essa receita para mim é a minha neta, Mariana. Olá amigos. Então, pessoal, eu não posso apresentar minha neta. Quando eu fiz essa primeira receita, ela mal dava altura no liquidificador. Agora ela está simplesmente uma mocinha. Então, bora lá, Mariana. Já sabe como fazer? O que primeiro são? Coloca ovos. A primeira receita ia ser mal conseguir colocar. Agora, o açúcar mascavo, uma xícara de 250 ml, tá gente? O açúcar mascavo. O óleo agora. O óleo. Isso. E o Mike bebendo água, com um cavalo. Coloca agora o leite e também a maisena. Pode colocar o leite todo. Um copo de 200 ml. Agora a maisena. Isso. Isso aí. Agora, como você fala? Vamos bater. Bá? Ter. Então, agora vamos bater essa mistura. Bom, pessoal, após os primeiros ingredientes já batidos, podemos colocá-los em um recipiente grande e acrescentar os próximos ingredientes. Então, agora iremos acrescentar a farinha. De trigo, que é a farinha de kiwi. Toma. Obrigada. Gente, ela é canhota, tá? A Mari fez essa receita quando tinha sete anos. É. Vamos ver qual que vai ficar melhor, Mari? Vamos. Duas xícaras da farinha de kiwi. E agora vamos acrescentar a farinha de aveia. Uma xícara também. Só virar a farinha de aveia. É. Agora iremos acrescentar a farinha. Dá uma misturada. Sim. Eu acho a pessoa que é canhota é tão difícil. Eu acho, né? Deixa a vovó aqui. Eu não sei. Eu não sei se é porque a vovó assim é meia doida. Né, Mari? É. Essa, essa, a farinha de kiwi e a farinha de aveia não é partida, tá, gente? Agora, Mari, pode pegar mais uma xícara ali pra vovó da farinha de kiwi. Ok. Só, dessa vez eu tô fazendo uma receita maior. Bem maior, né? Né, bem maior do que a primeira, né, Mari? Sim. Posso acrescentar? Pode. Mais uma xícara. Então, foram três xícaras que eu coloquei. De farinha. Ó. Isso aqui é só misturar. Os primeiros ingredientes só que são colocados, que são... São batidos, né? Tá. Agora, Mari, coloca a banana pra vovó. Quantas bananas? Pode colocar. Eu coloquei quatro bananas na Nica. Será que vai dar aí? Não sei. Acho que dá. Vai. Pela tampa da beirada. Eu acho que essa batida tá um pouquinho pequena. Não, eu sou exagerada pra fazer as coisas, mas eu vou te falar um negócio. Nossa, esse bolo aqui dá pra um batalhão, gente. Brincadeira, não. Né, Mari? É. Vem cá, foge, não. Da outra vez, a Mari comeu um pedação desse bolo. E esse bolo é um bolo bem nutritivo, gente. E muito bom. Quem não quiser colocar leite, pode fazer sem o leite também, tá? Que fica a mesma coisa. Agora, por último, a gente coloca o que, Mari? Quando vai fazer o bolo? O fermento. Uma colher de fermento. Agora vamos misturar. Pega a forma ali pra vovó apresentar a forma. Vovó? Essa daqui? É. Peraí, deixa a vovó misturar aqui. Que depois eu vou precisar da sua ajuda, viu, menina? Ok. Igual da primeira vez. Quando a Mari tinha sete anos. O bolo ficou uma delícia, gente. Sim. Né, Mari? E hoje nós inventamos de fazer de novo, né? Pois é. O que é bom, a gente repete. Sim. Relevar os velhos tempos, né? É. Pena que a vovó não pode filmar você pra mostrar pro pessoal como você está bela. Ó, pessoal. A forma... Mostra aqui. A forma, eu untei assim, ó. Com um pouquinho de óleo e coloquei farinha de kibe. Não, a farinha não tá hidratada, não. Agora, Mari, você vai pegar toda essa mistura aqui, tá? E vai colocar naquela forra ali pra vovó. Isso. Ok. Olha, é só despejar. E vamos raspar. Eita, canhotice. Gente, esse bolo fica uma delícia. E é super nutritivo. Uhum. Tomara que o Davi goste, né? Sim. O Davi nem era nascido quando nós fizemos esse bolo, né, Mari? Davi, pra quem não sabe, é o meu irmão. É. Não, o Davi estava pra nascer. É, pra nascer. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Olha só. Agora, eu vou levar pro forno, que já tá aquecido, tá? O forno já está quente. Quantos graus? 180 graus. E apresento pra vocês essa maravilha desse bolo de trigo com bananas. Maravilhoso. Amigos, eu amo esse bolo que a minha avó faz. E agora, do bolo, depois de pronto, podemos acrescentar também a cobertura de banana. Mas é opcional, não precisa colocar se você não quiser. Então, vamos acrescentar aqui e espalhar. Sendo opcional, tá, gente? Sim. Ficou bonito, né? Sim. E o bolo fica assim, gente. Olha só que espetáculo. Agora, podemos também colocar, ó, canela. Né, Mari? Sim. Gente, esse bolo fica muito gostoso e nutritivo e fácil de fazer também, né? É. Hum, cheiro bom. Olha só, gente, que delícia que tá isso. Vai partir? Sim. Então, vai. Ainda tá um pouquinho quente, tá? Uhum. Vai? Partiu direitinho? Olha que delícia. Espera aí, vou mostrar primeiro aqui. Gente, olha só que espetáculo que tá isso, olha. Bora lá, Mari, botar no prato. Então, pessoal, olha só, por dentro, o bolo fica assim. Olha só que delícia que fica esse bolo de bananas. Podendo colocar a cobertura de bananas ou até mesmo a cobertura de chocolate. Isso aí fica opcional. Toma, Mari. E olha só, aqui por dentro, fica super fofinho, uma delícia. Sendo que o trigo é uma ótima opção, né? Para fazermos o bolo, né? Então, pessoal, a minha receita de hoje é essa delícia desse bolo de... Nossa, ficou muito bom. Ficou bom, Mari? Muito. Ficou uma delícia, né? Uhum. Pessoal, aqui em casa, todo mundo aqui gosta demais de banana. Então, aproveitar para fazer, né, esse bolo que fica, ó. Essa maravilha aqui que vocês estão vendo, olha. Gente, isso fica tudo de bom. Uh! Deixa eu experimentar só um pedacinho. Hum! O doce, o açúcar que foi colocado, ficou na medida certa para a quantidade de ingredientes. Então, não fica muito doce o bolo, tá? Sendo que a cobertura, né, vai dar um pouquinho mais de doce. Mas pode ser consumido sem a cobertura. Então, amigos, para hoje, essa receita de bolo de trigo com bananas, que é uma ótima receita. E, até qualquer hora, mais um vídeo. Gostando, deixa um like, compartilhe com os amigos. E vamos fazer bolo de trigo, que é tudo de bom e super fácil de fazer. Podendo ser acrescentado o leite ou não, tá? Então, é simplesmente uma delícia esse bolo de trigo. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Gostando, pessoal? Se inscreva no meu canal. Um beijinho para todos, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.